Você tá bem, mano? Você falou que você tá estressado. Tô na TPM, depois tomo uma machucada, fico boa. É? Mas... é, né? Você entendeu, né? Entendi. Perfeitamente. Rapidinho. Um chicote firme, fico ótima. Eita porra. De quanto tempo? Oi? Um chicote assim, meia horinha de chicote? Mais. Caralho. É, só descansar pra recuperar o suor. Depois é vapt, 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 vapt. Vocês não me perguntam que eu falo, olha... Alô, Banco Pan? É impossível, que eles já são da resenha. Aí junta eu, que já não fico pra trás. Não, e junta nós também, ô Banco Pan. Vocês sabem com quem vocês estão se misturando, né, mano? Ótimo. Ainda fui chamada de traíra. Por quê? Ah, porque eu tinha um contatinho... Tinha, né? Porque hoje eu... Perdeu? Sua mulher comprometida. Eu tinha um contatinho com lá do mini podcast, lá da produção, né? Alô, cá! Mas é o que era um... Você tinha um romancezinho com ele? Não, era uma coisa assim, PA, né? Um pau amigo, um pau amigo. Um chicote. É, amigo. Aí ele veio te cobrar que você veio hoje aqui? Não, é... Ele falou, pô, mó traíra que eu tô te chamando pra tu ir lá no podcast. Eu falei, vida, eu não posso ir pra um lugar desse que eu não vai dar certo. Que eu fujo de podcast. Você não ia concentrar, né? Oi? Com o seu homem na produção. Não, não tem nada disso, não. E por que você foge de podcast? Oi? Por que você foge de podcast? Porque eu falo sem parar. E aí eu falo coisa... Aí eu posso falar coisa que não é pra falar. E... É isso. Entendeu? Amém.